De volta aqui no plantão e agora começa o quadro em debate. É, todas as quintas-feiras, você já sabe, nós apresentamos esse quadro com temas relevantes, colocado em pauta. São duas opiniões levantadas pelos nossos debatedores para que você possa construir a sua. Hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo em tempos de pandemia do novo coronavírus e ainda como os profissionais liberais, empresários, devem se reinventar durante o período da Covid-19. Eu dou as boas-vindas aos nossos convidados. Hoje o advogado e professor universitário também já atuou como procurador-geral do município, coordenador do PROCON e presidente da 25ª subseção da OAB aqui em Poços de Caldas, doutor Fábio Camargo. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Agradeço o convite e poder participar mais uma vez aqui do programa com vocês. Uma boa tarde a todos que estão nos assistindo. Também o consultor de empresas, graduado em administração de empresas e pós-graduado em gestão empresarial, além de inspirar líderes através de consultorias, palestras, mentorias e treinamentos. Há tempos não falavam com ele. Feliz também com a presença dele aqui no plantão, João Cunha. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, telespectador. Boa tarde, Fábio. Um prazer estar com vocês. Espero que a gente possa contribuir aqui no nosso bate-papo. Com certeza. A pandemia do novo coronavírus, ela impactou em cheio os negócios. As micro e pequenas empresas, apesar de terem mais flexibilidade de adaptação a momentos de instabilidade como o atual cenário, ela tem sentido fortemente os reflexos desta crise. Eu pergunto já para os dois, pode começar pelo João Cunha mesmo, na opinião de vocês. Esse é o momento de investir no negócio, pessoal que está pensando lá em entrar com investimento. Qual que é a sua opinião, João? A minha opinião, Paulo Marcelo, é que nós temos que investir em pessoas. O momento é investir, sim, mas nós temos que estar investindo em pessoas. Não investir, claro, a questão das habilidades técnicas continua sendo importante, mas a gente fala sempre que as habilidades técnicas hoje são mais commodities. A grande diferença são as pessoas, porque principalmente nessa época de pandemia, o ser humano é o centro do processo, está tudo atrelado às pessoas. E eu comentava até agora há pouco com o meu colega Fábio ali fora, antes de entrarmos aqui, o que é o grande problema das pessoas? A resistência às mudanças, resistência à inovação, porque o nosso cérebro, ele graça muito mais energia para o novo, para inovar, do que para continuar na mesmice, na repetição. Então, nós somos um pouco preguiçosos em relação à inovação, mas investimentos sempre são importantes para alavancar essas mudanças. Eu, primeiro, quero cumprimentar o João Cunha, que eu não fiz isso na minha abertura, justamente porque ele ainda não tinha sido apresentado, então, para que não fique parecendo uma foto de educação, viu? Então, uma boa tarde, né? Você também. E, bom, em relação, acho que eu tenho que falar aqui mais da questão dos profissionais liberais, né? Realmente, a mudança foi significativa, né? Em relação à pandemia para os profissionais, né? E nós, mais do que nunca, agora precisamos estar antenados, né? Temos que estar antenados com as mudanças, principalmente tecnológicas, que surgiram e que vão ainda continuar sendo aprimoradas. E o ser humano tem que estar preparado para essa evolução. A sociedade vai evoluir, apesar da pandemia, e nós temos que estar atentos a essas evoluções. Doutor Fábio, a área de vocês, na área do direito, teve que se adaptar à tecnologia também, né? Hoje em dia, muitas consultorias são feitas através da internet, inclusive. Sim, Paulo, é verdade. Hoje o advogado, ele é um profissional solitário. Hoje ele conheceu e veio realmente para ficar o home office. Então, hoje ele teve que equipar a sua residência para poder trabalhar. Ele não tem mais o contato, o convívio com os colegas de escritório, com os clientes e também com os funcionários do fórum. Então, hoje é uma profissão ainda mais solitária e temos, como eu disse, estar atentos a essas mudanças, principalmente porque o processo judicial eletrônico já era uma realidade, mas agora, mais do que nunca, ampliou, veio para ficar bem como as audiências à distância. É fundamental que o empresário, por um todo, conheça bem a empresa e faça uma gestão eficiente e eficaz do negócio. A gente sempre fala, né, João, você já participou de algumas entrevistas, falar de estudo de mercado, conhecer bem a praça que você vai montar, independente do segmento, é importante fazer um estudo de mercado para que o negócio também dê certo. Sem dúvida, Paulo, mas o mais importante hoje é o autoconhecimento. Eu digo para o empresário que ele precisa, primeiramente, fazer uma boa reflexão, uma autoavaliação para se conhecer melhor. E, consequentemente, estender essa leitura, essa avaliação para a própria equipe. Ele tem que saber avaliar, por exemplo, como é que está a qualidade da equipe dele, de como é que está, o que eles têm realmente de pontos fortes, o que eles têm de pontos frágeis, o que a empresa tem, a equipe tem de visão. Aí, sim, consequentemente, começar a tentar fazer uma leitura do mercado. Porque eu acho que a gente usa muito pouca estratégias, né? Eu sou professor também de planejamento estratégico, eu sou professor de teoria geral da administração. Então, o que a gente fala muito em administração? As pessoas, às vezes, não conseguem muito sucesso, não conseguem muito alavancar seus negócios por falta de estratégia. E a primeira coisa que a gente define na estratégia são os nossos objetivos. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Então, muitas vezes, ou algumas vezes, as pessoas estão perdidas porque não sabem qual objetivo estão buscando. Isso é muito importante para nós pensarmos em planejamento estratégico. Home office hoje também, João Cunha, é uma realidade na vida dos empresários? Sem dúvida nenhuma. Home office hoje veio para ficar, a meu ver. Eu tenho, por exemplo, uma sobrinha que mora em Varginha hoje, era um marido que trabalhava em São Paulo. Para você ter uma ideia, em termos de aluguel, pagavam lá em torno de 6 mil reais de aluguel. Hoje, eles estão em Varginha, home office, e a tendência da empresa é nem voltar mais a trabalhar normalmente. Muito bem. Na prática, muitas pessoas que possuem empresas não agem de forma eficiente. O próprio João Cunha citou aqui. O foco é extremamente importante. E para o profissional liberal, professor Fábio, como que funciona esse dia a dia? Tem que ter foco também, né? É, eu acho que também com a questão da pandemia, o advogado teve que mudar o seu posicionamento. Hoje, ele deve pensar e focar muito mais numa conciliação do que numa continuação de um processo judicial. O cliente hoje, ele quer resposta rápida, ele quer a solução para o seu problema de forma imediata, ele tem pressa e então o advogado, ele precisa estar focado na questão da conciliação. E pensar que ele pode receber, em termos de honorários, muito mais numa conciliação do que arrastando um processo por longos anos na justiça. Pegar um simples exemplo, né? Um advogado que cobra o valor de mil reais, por exemplo, para uma determinada demanda. Se esse processo demorar 20 meses, mil reais em 20 meses não significa nada. Sendo que se ele resolver esse problema através de uma conciliação dentro do próprio mês, ele recebe esse valor integralmente, sem ter que ficar, como a gente diz na advocacia, ruminando aquele processo durante longos períodos. Então, o foco hoje é na conciliação. Hoje, o advogado, ele não é mais um peticionador, e sim uma pessoa que vai dar uma resposta rápida ao seu cliente para a solução daquela demanda. Hoje, o que vale é aquela velha máxima, João Cunha, né? Tempo é dinheiro, é isso? Na verdade, isso sempre foi assim, né? Porque as pessoas, inclusive, a meu ver, jogam muito dinheiro fora, porque tempo realmente é dinheiro. E se você planeja mal suas ações, se você não faz um bom planejamento, você acaba jogando dinheiro fora, é verdade. Em meio à pandemia da Covid-19, a adaptação, a remodelagem, o plano de contingência dos profissionais liberais, enfim, várias são as ações que esse cenário de incertezas exige dos empreendedores. Independente se é profissional liberal ou se tem ali a sua empresa com diversos colaboradores, tem que ter um planejamento para todos. Infelizmente, nós passamos por um momento muito complicado, né? Muitos brasileiros perderam o emprego. E agora, sem auxílio emergencial também, muita gente está tendo que se reinventar. E aí, eu recebi essa semana passada algumas mensagens de pessoas perguntando sobre como investir o dinheiro. Como muita gente foi mandada embora, muitas dessas pessoas pegaram ali o seu dinheiro de direito, fundo de garantia, enfim. Existe, João Cunha, um segmento, você falou muito da questão do conhecimento, né? Do que a pessoa se identifica para poder trabalhar. Qual que é a dica que você dá para quem está assistindo e quem está passando por isso nesse momento? Tem ali um dinheiro que pegou ali do seguro-desemprego e agora pretende investir essa grana. O que você indica para esse pessoal? Bom, a primeira coisa é que a pessoa tem que estar antenada em relação ao mercado de trabalho e tentar entrar para solucionar o problema de um cluster de pessoas, um grupo de pessoas. Ela identifica, faz o diagnóstico de um problema e imagina o seguinte, se eu me preparar, eu acho que eu sou capaz de resolver o problema deste grupo de pessoas. A partir daí, ela vai ter que receber algumas informações básicas sobre gestão estratégica de negócios. Porque muitas dessas pessoas que estavam trabalhando como empregadas, como funcionários, elas foram passar a vida toda trabalhando somente como empregado. E quando ela se torna um empreendedor, que aliás tem aumentado muito o número dos empreendedores em relação até pela própria questão da pandemia, em função de terem perdido empregos, né? As empresas realmente têm demitido e é uma tendência que deve até aumentar durante o ano de 2021, mas o importante é que as pessoas comecem a se informar. Aí entra essa questão das informações, você tem que receber informação sobre questões financeiras, questão de estratégia de negócios, da necessidade do teu cliente e sempre volta a focar buscando a questão do relacionamento com o cliente. Porque tem muita gente, inclusive, que está até tentando inovar, migrando para um outro setor até e outros até fazendo um outro tipo de gestão, mas está esquecendo que quem está no centro do processo é o ser humano. Tem até a questão do home office, igual o professor Fábio comentou aqui. Não adianta você ir para o home office e se tornar incompetente. Você tem que humanizar o WhatsApp, você tem que humanizar as redes sociais, porque o que está na crista da onda é o relacionamento. Independente do tipo de negócio que você for atuar, é importante que você foque no relacionamento com as pessoas. E no mundo do direito, doutor Fábio Camargo, que é professor também na PUC aqui em Poços de Caldas, todos os anos vários alunos se formam. Qual que é a dica que o professor dá para esses alunos que querem iniciar também com o seu escritório? Bom, a dica que eu sempre dou e quando também participava da entrega de carteiras e do exame de ordem é a questão do aperfeiçoamento profissional. No caso da advocacia, o estudo é uma constante, precisa realmente estar antenado com as novidades. E agora, como eu coloquei as novidades tecnológicas, do processo eletrônico, da audiência à distância, do home office, do atendimento ao cliente também por vídeo, são novidades e, como eu disse, reitero, são novidades que vieram, chegaram para ficar. Então, hoje, você fazer reunião presencial é perda de tempo, é um risco, então é preciso inovar e buscar, na verdade, tecnologia para atender da melhor forma o cliente. Então, hoje, você faz atendimento home office, você faz reuniões home office, você faz audiência à distância. Essa é a dica que eu dou aos novos colegas de profissão. João Cunha, você utilizou muito a internet no ano passado, durante a pandemia, você está acostumado com as palestras, com os cursos também. Você conseguiu adaptar também a esse sistema online? É, na verdade, a gente costuma dizer que a adaptação hoje é uma constante, né? Você, é claro que a gente tem que melhorar a agilidade da adaptação. Eu consegui, sim, inclusive tem aí as ferramentas hoje que permitem você interagir. Eu tenho feito muito atendimento à distância também, né? Mas eu continuo essa questão ainda do atendimento presencial, porque é aquilo que eu falo, tem gente que demora um pouco até para mudar, né? Então, claro, nada substitui o atendimento presencial. Então, algumas reuniões, alguns eventos que a gente participa presencialmente, a gente respeita as normas da Agência Mundial de Saúde, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, mas o serviço à distância, o atendimento à distância, tem sido feito com grande frequência. Muito bem. Vocês acreditam que um modelo mental fixo, que impede o profissional experiente de conhecer novos cenários, se adaptar a qualquer eventualidade? Eu vou citar aqui, por exemplo, a pessoa trabalha com jornalismo e, de repente, resolve trabalhar com uma franquia na área da saúde, por exemplo. É um baita desafio. Eu digo isso porque, nos últimos tempos, eu tive muito contato com pessoas que resolveram, como o João Cunha citou, tomar novos rumos, mas sem conhecer o local que ela iria pisar. Geralmente, esse tipo de negócio costuma não dar certo, João Cunha. É, com certeza, porque não adianta nada, porque essa pessoa foi inovar. Inovar, por incrível que pareça, não é nada fácil. E, muitas vezes, as pessoas tendem até a sofrer uma certa frustração por ter escolhido mal o terreno. Isso tudo tem a falta de onde? Do autoconhecimento, que eu falei anteriormente, também da questão da empatia. E, se você escolhe um setor que você não tem muita afinidade com aquele setor, você não gosta muito, vamos dizer assim, porque, hoje em dia, a dedicação é fundamental. E, hoje, a informação está disponível com muita facilidade. Então, hoje, a gente está batendo o tempo todo de frente com um volume muito grande de informação. Agora, qual que é a diferenciação disso? É você tentar transformar a informação em conhecimento. Eu comentava também, agora há pouco, com o professor Fábio ali fora, onde a gente dizia o seguinte, se a pessoa faz uma faculdade, um curso superior, por exemplo, ele foi buscar o que na universidade? Foi buscar a informação. Mas, se ele não pegar essa informação, tentar aplicar na vida dele, produzindo, assim, um conhecimento, nada mais, nada menos que foi pura perda de tempo e jogar o dinheiro fora. Porque nós temos que saber fazer o uso correto da informação. E tem uma questão, né, doutor Fábio, administrativa e até jurídica. A pessoa monta ali uma empresa, depois não dá certo. Tem toda uma questão burocrática também. Você passou pelo Procon e a pessoa tem que deixar a empresa toda certinha, no caso de encerrar as atividades. Sim, hoje o que a gente observa é que, de forma geral, o governo vem buscando desburocratizar a abertura de empresas. Mas o grande problema é o fechamento de uma empresa. Isso traz, realmente, desgaste. E o brasileiro tem o costume de não consultar um profissional da área, seja para abrir, para tocar ou para fechar o seu negócio. Então, é importante que ele consulte o profissional das mais diversas áreas, até para saber se aquele investimento que ele está fazendo, aquela área que ele está buscando, é a área realmente que ele se identifica. E para que ele não tenha problemas num curto espaço de tempo. Então, hoje o que eu vejo a grande dificuldade é no encerramento das atividades de uma empresa. E a burocracia, né, João Cunho? Eu tive contato, acho que você também, nos últimos tempos, muitas pequenas empresas de Poços de Caldas acabaram fechando as portas e indo para Divinolândia, cidades próximas daqui, devido à facilidade que o próprio Estado de São Paulo proporciona a esses microempresários. Falei com o Tiago, que está hoje de frente à Sedete aqui em Poços de Caldas, ele está trabalhando. Eu achei até bacana a fala dele em tentar desburocratizar o sistema aqui em Poços de Caldas também. Eu ouço muita reclamação nesse segmento. E você, João? Também, porque, na verdade, é difícil para abrir uma empresa e muito mais difícil ainda para encerrar uma empresa. Eu tenho dito aí nas minhas falas que tem muita empresa, Paulo Marcelo, que já fechou no ano de 2020. Muitas vão fechar durante 2021 e outras que nem estão sendo até fechadas, estão sendo simplesmente abandonadas. Pela dificuldade e pelo custo que é para fechar uma empresa. E você sabe, vamos falar só, o Dr. Fábio sabe aqui, o passivo trabalhista. Nós temos empresas, por que a tendência hoje é que as coisas fiquem piores? Teve empresa que contraiu empréstimos no ano passado e daqui a pouco chega a conta para pagar, chega o vencimento desses empréstimos. Elas não conseguiram se reinventar e sem falar que essa questão da burocracia acaba dificultando o andamento das empresas e acaba afetando de uma forma ou outra a gestão das empresas. Quero agradecer a presença dos nossos convidados. João Cunha, muito obrigado por participar aqui com a gente e por trazer um pouco do seu conhecimento aqui para o telespectador da TV Plan. Muito obrigado, João Cunha. Eu que agradeço a oportunidade e espero ter contribuído. Um prazer estar revendo o meu amigo Paulo Marcelo, o professor Fábio. E muito prazer estar de volta à TV Plan. Forte abraço. Até a próxima. Professor Fábio Camargo, doutor Fábio Camargo, muito obrigado por participar mais uma vez aqui da edição do Plantão da Tarde. Até a próxima. Obrigado, Paulo, por poder participar. João, de poder debater com você, assunto tão importante. Um abraço a você, telespectador. Uma excelente tarde. Uma boa semana. Pessoal, eu volto às 7 horas da noite ao vivo com o Plantão 47, destacando o boletim epidemiológico de Poços de Caldas e contando os acontecimentos do dia. Até lá. Pessoal, eu volto às 7 horas da noite.